Oi Cardume, aqui é a Gassamar e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer 3 caldas de sereia super fáceis. Uma básica, bem bem fácil, com duas costuras só, uma um pouquinho mais avançada, com sombreamento e uma terceira, mais avançada ainda, cheia de barbatanas. A primeira coisa que me perguntam é sobre o tecido. Na verdade, não se faz calda de sereia com tecido, mas com malha. Você precisa de uma malha boa, de qualidade, que seja própria pra natação. Ou seja, lycra, neoprene, cirrê, qualquer coisa que você gostar. Se você tiver dúvidas se um tecido é bom ou não, é só deixar um comentário que eu vou te ajudar. É importante que ela estique, não fique transparente e não desfie. Eu gosto muito das metalizadas e brilhosas porque elas ficam lindas embaixo d'água, igualzinho um peixe. Se alguém for fazer a sua cauda, é importante que você saiba tirar as medidas, por isso que eu vou ensinar aqui. Você precisa medir a circunferência de cintura, quadril, joelhos, tornozelos e a altura da cauda inteira. A altura da cauda inteira é as suas pernas mais a monofim. Se você mesma for fazer a sua cauda, aí é muito mais fácil. É só calçar a monofim, sentar no papel e traçar ao redor do seu corpo o modelo de cauda que você quer. Facilita muito se você tiver uma amiga pra ajudar, mas eu tô aqui sozinha. Eu juro que não sei o que deu em mim. Que eu ia fazer essa barbatana super gigante, mas aí eu resolvi fazer reta. Tá? Você faça do jeito que você quiser. Traz o desenho no pano e corte na linha. Tem que cortar duas vezes, uma pra frente e uma pras costas. Coloque frente e costas, uma em cima da outra, com o direito virado pra dentro. E aí vamos costurar. Só precisa de duas costuras. Você pode costurar a máquina no zigue-zague ou a mão, também dá certo. Essa daqui eu costurei a mão. E com os restinhos do tecido eu fiz um biquíni. Depois que você costurar, é só vestir e tá pronta pra usar. Beleza! Agora que você aprendeu básico, vamos passar pra fase 2. Uma cauda um pouquinho mais elaborada com sombreado. Geralmente pra fazer caudas assim, você precisa de um aerógrafo, mas 99% da população não tem. Então eu tentei pensar, hum, qual seria um jeito mais fácil? E aqui tá a minha versão. Spray que pinta tecido. Não funciona qualquer spray, você precisa ler as instruções. Está escrito atrás se pinta tecido ou não. Você pode fazer de qualquer cor. Eu perguntei pra vocês no Instagram e vocês falaram preto. Agora pra pintar a barbatana, é um pouquinho mais complicado, você precisa desenhar no papel exatamente o que você quer. Aqui você vai usar a sua criatividade, não tem certo e errado, é gosto pessoal. O importante é que você faça linhas bem grossas pra depois você recortar. Você vai recortar do papel toda a parte vermelha e vai deixar só a parte branca, a parte que você não pintou. É importante que você aprenda essa técnica porque é assim que depois você vai pintar a sua cauda de silicone. Depois que eu terminei meu desenho no papel, eu passei pra cartolina porque fica muito mais resistente. Já dá pra ter uma ideia de como vai ficar, né? Aqui não tem muito mistério, mas eu sugiro que você treine antes se você não tá acostumado com spray. Porque depois que você começou a pintar, já era. Aqui vão algumas dicas da H-Sama pra você. Não aperte muito perto do tecido. Não fique muito tempo em cima da mesma área. E não passe duas vezes em cima do mesmo local. Você também precisa estar numa área bem ventilada pra usar o spray. Fora isso, não tem muita regra não. Você pode usar quantas cores quiser, fazer do desenho que você quiser. O único porém é que o stencil não pode se mexer, senão já era. Bem facinho, né? Se você gostou, dá um joinha, deixa um comentário pra eu saber se você gosta desse vídeo ou não. Eu também coloquei um pouquinho de azul fazendo um sobreado na barra. E aí, terminando um lado, faça o seu melhor pra copiar do outro lado. Se frente e costas ficarem diferentes, não tem problema porque geralmente os peixes são assim mesmo, tá? Não precisa se desesperar. É só escolher o lado mais bonito e colocar na frente. Enquanto a sua cauda seca, vamos fazer o franjão da barra. Vocês pediram muito pra eu ensinar a fazer uma cauda com franja. E eu pensei assim... Hum... Como seria um jeito fácil e acessível? Cortina de banheiro ou toalha de plástico? Dessas da casa da vovó. Se ela for canelada, ou seja, se ela tiver essas linhas aqui, melhor ainda. A primeira sereia que eu vi colocando franjas na cauda foi a Mermaid Hannah, então um salve pra ela. Eu vi ao vivo uma cauda da sereia Cariel com a franja pintada. Eu tentei copiar, mas não deu certo. Então não copiem! Esse é um fail. É só não pintar, ok? Regorte uma tira e prenda na barra da sua cauda. E costure em zigue-zague. É bem facinho mesmo. Como o plástico é um pouquinho durinho, eu acho que é melhor costurar na máquina. Eu acho que fica um acabamento um pouquinho melhor. E aí você vai colocar direito com direito e vai costurar dos lados. Eu não gosto muito de elástico na cintura, por isso eu só enrolei a lycra pra dentro e costurei assim mesmo. Como a lycra não desfia, fica perfeito. Mas se você quiser colocar elástico, vai precisar de fazer mais uma costura no cós. Pra costura, o ideal seria você ter uma máquina overlock. Mas se você não tendo, pode usar tanto zigue-zague como também costurar a mão, ok? Se você for costurar a mão e não tiver muita segurança, é só costurar duas vezes. Não vai rasgar nunca! Se não me engano, a primeira cauda da Cariel foi toda feita à mão, então a sua também pode. E aí, quando você terminar a costura, é só cortar as franjas do jeitinho que você quiser e da largura que você quiser. E você também pode fazer as franjas do formato que você quiser. Aqui eu tô tentando dar um formato mais arredondado no meiozinho. E aí, quando terminar, vai ficar assim, porém transparente, que nem a da Mermaid Hannah. Não sei se você reparou, mas percebeu que eu não fecho a parte de baixo da cauda? Isso é por conta das regras de segurança, vou deixar o vídeo aqui pra vocês. O truque que eu tenho pra sua mão no fim não aparecer é colocar velcro. Assim, quando você estiver nadando, a sua barbatana não vai aparecer em nenhuma foto. Beleza, agora a sua cauda tá prontinha pro uso. Mas vamos pra terceira cauda. Digamos que você queira colocar algumas barbatanas e dar uma incrementada, ó. Enquanto a cauda está secando do sombreamento, desenhe algumas barbatanas numa folha de papel. E com o mesmo plástico, porém sem pintar, você vai traçar o desenho. Eu fiz duas barbatanas ventrais, essas da barriga. Fiz duas barbatanas laterais, essas dos lados. E fiz duas barbatanas dorsais, lá nos calcanhares. Prendi tudo com alfinete onde eu queria. Depois passei no zigue-zague. E por fim, dei um acabamento com mais tecido. E com o restinho da malha, eu também fiz um top pra combinar. Se vocês quiserem tutorial, é só pedir aqui nos comentários. E é isso aí, agora está prontinho pra usar. E aí, qual das três caudas você prefere? Lembrando que eu não sou o Whindersson nem a Kéfera. Então, pra eu sortear uma cauda de sereia aqui no canal, eu preciso de 10 mil inscritos. Me ajuda aí pra eu ajudar vocês. E eu também sou a única youtuber brasileira que mostro passo a passo, tim-tim por tim-tim, sem esconder nada. Então, vai ficar como meu pagamento, o seu compartilhar, o seu curtir e o seu comentário. Ah, e se eu te inspirei a fazer a sua cauda, eu quero ver como ficou. Então, me marca. Marca a hashtag H-SamaBlog no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube. Aonde tiver. Se você usar na internet essa hashtag, eu vou te achar. E se você gosta de sereias e tritões, vê aqui esses vídeos que eu tenho aqui no canal. Beijão, tchau, tchau.